Órfãos, Viúvas, Pobres e Oprimidos Descubra o amor de Deus pelos necessitados Por Derek Prince Eu creio que Deus colocou em meu coração algo que pode ser a chave para libertar o povo de Deus em um alcance bem mais completo do que muitos deles estão neste momento O assunto é nossa responsabilidade cristã para com os órfãos, viúvas, os pobres e oprimidos Muitas pessoas falam sobre viúvas e órfãos mas a Bíblia põe esses termos em ordem diferentes Ela diz Órfãos e viúvas porque os órfãos são totalmente vulneráveis e a fragilidade das viúvas é parcial As escrituras tem muito mais a dizer sobre esse assunto do que imaginamos Eu prego há mais de 50 anos e nunca tinha pensado nesse tema como tenho feito ultimamente Em 1928, minha primeira esposa, a dinamarquesa Lídia fundou um lar para crianças pequenas em Jerusalém Ela recebeu um bebê judeu pequeno e morimbundo Pelo fato de Lídia não ter como o que vesti-lo ela esvaziou uma mala, envolveu o bebê em sua roupa íntima e começou a cuidar dele Essa história é contada no livro Encontro em Jerusalém É um relato real e muito triste dos fatos Eu me orgulho de ter tido Lídia como esposa Quero analisar nosso compromisso com órfãos, viúvas, pobres e oprimidos de forma sistemática estudando, antes de tudo, a natureza do próprio Deus Depois, então, pretendo verificar o que é necessário para a justificação em cada acordo feito com Deus De Noé em diante, passando pelo tempo dos patriarcas, das leis de Moisés, dos profetas, do Novo Testamento até, por fim, algumas promessas e advertências A natureza de Deus Primeiro observemos a natureza de Deus no Salmo 68, versículo 5, que diz Pai de órfãos e juiz de viúvas É Deus no seu lugar santo É esse o caráter de Deus Ele é o pai dos órfãos e defensor das viúvas No Salmo 103, versículo 6, está escrito Que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos A maioria das pessoas não compreende a intensidade do amor com que Deus cuida daqueles que são oprimidos Nesse momento, a maior parte da raça humana está oprimida Uma pequena fração das pessoas recebe um tratamento justo e honrado Muitos são tratados de modo injusto e desigual Entretanto, o Senhor se importa com essas pessoas Ele as ama Quer ajudá-las, está furioso com seus opressores O Salmo 140, versículo 12, revela Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado É da natureza de Deus cuidar dos aflitos e querer justiça para os pobres A realidade a ser enfrentada é que os menos favorecidos sofrem injustiça na maioria dos lugares Inclusive na Inglaterra e nos Estados Unidos Requisitos para a justificação Tracemos um perfil da justificação segundo o padrão estabelecido por Deus nas principais épocas bíblicas Começando com os patriarcas Ou seja, com os que vieram antes das leis mosaicas Abraão, Isaac, Jacó e até mesmo outros anteriores a esses Os patriarcas O livro de Jó, que é fascinante, estimulante e desafiador É fundamental na revelação do padrão de Deus para a justificação O próprio Jó, no capítulo 29, ilustra a sua justificação Ele tratou as pessoas de uma forma extremamente desafiadora Observe o texto de Jó, capítulo 29, versículos de 11 ao 13, que diz A quem ele está se referindo? Ao órfão, à viúva, aos pobres e aos oprimidos Depois Jó faz um comentário marcante para os que estão interessados em doutrina Cobria-me de justiça E ela me servia de veste Como manto e diadema era o meu juízo Jó, capítulo 29, versículo 14 Ninguém consegue a justificação por si mesmo Durante todo o tempo Jó diz Cobria-me de justiça E ela me servia de veste Todos os que são considerados justos diante de Deus em qualquer tempo Vestem-se com a justiça que lhes é concedida Não se obtém a justificação por conta própria Antes do tempo dos patriarcas Jó declarava Cobria-me de justiça Não eu mesmo E ela me servia de veste Ele expressou a própria justificação assim Eu era o olho do cego e os pés do coxo Os necessitados era pai E as causas do que não tinha conhecimento Inquiria com diligência E quebrava os queixos do perverso E dos seus dentes tirava presa E dizia No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias Como a areia A minha raiz se estendia junto às águas E o orvalho fazia assento sobre os meus ramos Jó, capítulo 29, versículos de 15 ao 17 Olhe para a retidão de Jó Em outras palavras, ele diz Eu entreguei os pobres Os órfãos E os que não tinham ajuda A bênção de um homem que perecia Vinha sobre mim Eu fiz o coração da viúva cantar de alegria Pergunto-me Quem algum dia poderia dizer isso? Você já tomou alguma atitude Que alegrasse o coração de uma viúva? Como veremos mais adiante As viúvas estão próximas de nós No capítulo 31 Jó confirma a sua justificação perante o Senhor Assim ele renuncia a vários pecados E listam a quantidade dos que não cometeu Fique pressionado com as coisas que Jó considerava pecaminosas Vejamos uma passagem do capítulo 31 Lembrando que trata de atitudes de Jó Que Jó renegou por serem iniquidades Se ele as tivesse feito Não esperaria a misericórdia divina Jó, no capítulo 31, versículo 16 ao 17, diz Ele continua Jó, capítulo 31, versículo 18 ao 19 Jó cria Que se visse algum necessitado E não fizesse nada a respeito Estaria pecando Ele diz ainda Se os seus lombos me não abençoaram Se ele não se aquentava Com as peles dos meus cordeiros Jó 31, versículo 20 Quando Jó viu um homem que precisava de roupas Ele pegava uma ovelha, abatia tal animal E oferecia a pele ao necessitado Perceba Que se não tivesse agido assim Jó teria considerado a si mesmo um pecador E ele prossegue Se eu levantei a mão contra o órfão Porque na porta havia a minha ajuda Então caía do ombro a minha espádua E quebre-se o meu braço desde o osso Essa é uma afirmação maravilhosa Que Jó faz No capítulo 31, versículo 21 ao 22 Jó quer dizer Que se o seu braço não tivesse sido usado para abençoar o necessitado Ajudar a viúva Alimentar o faminto Não teria o direito de estar em seu corpo Alguém falaria dessa forma? Ou o padrão de justificação de Jó é diferente do nosso? Quem está certo? Jó ou nós? Senti-me tão desafiado com essas palavras Que ali várias vezes E disse a mim mesmo Que aquele homem tinha um padrão de justificação inimaginável Atualmente Além disso, Jó estava afirmando perante Deus Sua justificação A lei mosaica Examinemos a lei de Moisés A passagem de Levítico, capítulo 19, versículos de 9 ao 10 Mostra como lidar com a própria plantação E diz Quando também cegardes a cega da vossa terra O canto do teu campo não cegarás totalmente Nem as espigas caídas colherás da tua cega Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha Nem colherás os bagos caídos da tua vinha Em outras palavras Deve-se reservar certa quantia da safra Seja de milho ou de uvas Sem colhê-la Por quê? Para deixar o pobre e ao estrangeiro Eu sou o Senhor vosso Deus Está escrito no versículo 10 A lei de Moisés institui assim Todo judeu que seguia a lei Deveria preocupar-se com o pobre e o estrangeiro Era parte do processo de plantio E os judeus eram agricultores Eu sou o Senhor vosso Deus Finaliza o Senhor Entendo o que isso significa dizer Esse é o tipo de Deus que eu sou E é assim que eu quero que vocês me representem Preocupando-se com os pobres e o estrangeiro Isso é parte do seu modo de vida O texto de Deuteronômio 14, versículos 28 ao 29 Trata de uma celebração que acontecia a cada três anos Nessa passagem Deus fala a todo o povo de Israel Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua novidade No mesmo ano e o recolherás nas tuas portas Então virá o Levita Nem parte, nem herança tem contigo O Levita era o único que servia ao Altíssimo E não tinha herança Porque esta era a oferta do povo de Deus Desse modo O Levita corresponde ao missionário Ou ao evangelista de hoje Então virá o Levita E o estrangeiro e o órfão E a viúva que estão dentro das tuas portas E comerão E fartar-seão De Deuteronômio 14, versículo 29 Os profetas Analisando apenas algumas passagens Dentre muitas Veremos agora os profetas Ao longo dos anos em que os estudava Cheguei a algumas conclusões Vou compartilhá-las E vocês poderá concordar com elas ou não É possível perceber a partir da leitura da Bíblia De Isaías em diante Que havia basicamente três pecados Que provocavam a ira de Deus O primeiro era a idolatria O segundo o adutério E o terceiro a diferença Com os menos favorecidos Em minha experiência de anos na libertação de pessoas Observei que se alguém entrar na idolatria Geralmente acaba caindo em adutério Em outras palavras O adutério espiritual leva ao físico Presenciei isso muitas vezes Talvez a idolatria e o adutério nos choquem Mas o que dizer da terceira atitude Que o Altíssimo coloca no mesmo nível dessas duas Que é a indiferença aos pobres É isso que Deus diz Louvai-vos, purificai-vos Tirai a maldade de vossos atos De diante dos meus olhos E cessai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Praticai o que é reto Ajudai o oprimido Fazer justiça ao órfão Tratai da causa das viúvas Isaías capítulo 1 versículos 16 ao 17 Quem está no topo da lista de Deus? Os órfãos e as viúvas O Senhor coloca a indiferença em relação a eles No mesmo patamar da idolatria e do adutério Um pouco mais adiante Ao falar sobre os líderes do povo naquela época O Criador revela a Israel Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões Cada um deles ama os subornos E corre após salários Não faz injustiça ao órfão E nem chega perante a eles a causa das viúvas Isaías capítulo 1 versículo 23 Falhar na defesa dos órfãos Tem o mesmo peso que praticar Idolatria e o adutério Todos possuímos uma lista de pecados A qual é muito incompleta Sou pentecostal há muitos anos E ouvi muitos sermões maravilhosos Contudo, nunca escutei nada Nenhuma única vez em 58 anos Que defina com clareza a nossa responsabilidade Para com os órfãos e viúvas Quando me vi surpreendido por esse fato Pensei em como teria sido Se eu tivesse pregado todos estes anos Sem nunca atentar para isso Contarei minha experiência mais à frente Atente para a passagem de Isaías Em que há uma profecia de Jesus Como o Messias Porque brotará um rebento do trono de Jessé E das suas raízes um renovo frutificará E repousará sobre ele o Espírito do Senhor E o Espírito de sabedoria e de inteligência E o Espírito de conselho e de fortaleza E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor E deleitar-se-á no temor do Senhor E não julgará segundo a vista dos seus olhos Nem repreenderá segundo o ouvido seus ouvidos Mas julgará com justiça os pobres E repreenderá com equidade os mansos da terra Isaías capítulo 11 versículos de 1 a 4 Se Jesus se preocupa com quem? Com os pobres, mansos e oprimidos Ou seja, com as pessoas que não recebem um tratamento justo Na verdade, pertenço a uma classe social privilegiada Assim, não estou falando do que me tenha faltado Porque tive mais do que o bastante Contudo, percebi que a maioria das pessoas Não tem aquilo de que necessita Por mais que choque, essa é a verdade Sua principal razão é o egoísmo humano Cada um cuida de si Sabia que alguém pode ser pentecostal E ao mesmo tempo muito egoísta? Pode falar em línguas e ser muito egocêntrico? Preocupado consigo mesmo? Acredito nesse dom Pratico todos os dias Mas isso não substitui meu caráter Um pregador americano famoso Chama a passagem de Isaías 58 De a chave para continuar o avivamento O ministério dele, com certeza Justifica essa alegação Está escrito em Isaías 58, versículo 6 O seguinte Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade? Acredito no jejum Jejum quase todas as semanas Então não estou insinuando Que ele não seja importante Mas Deus declara Que há muito mais nesse ato Do que apenas se abster de comida Isaías 58, versículo 6 ao 7 diz Que desfaças as ataduras do jugo E que deixes livres os quebrantados E que despedaces todo o jugo Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto E recolhas em casos pobres desterrados? E vendo o nu cubras E não te escondas Daquele que é da tua carne? Somos culpados por não notarmos as pessoas que precisam de ajuda? Você sabe o que é Ser suburbano nos Estados Unidos? É negar a identificação com o próprio povo Nas maiores cidades americanas Os pobres, de maioria negra Mudaram-se para o centro da cidade O que fez com que o padrão de vida caísse Ao mesmo tempo Os mais abastados migraram para o subúrbio Isso é esconder-se do próprio povo E não querer encarar as necessidades alheias Isaías 58, versículo 9 diz E vendo o nu o cubras E não te escondas daquele que é da tua carne Então romperá a tua luz Como a alva E a tua cura apressadamente o brotará E a tua justiça irá diante da tua face E a glória do Senhor será a tua grande retaguarda Então clamarás e o Senhor te responderás Gritarás e ele dirá Eis-me aqui Aí está a garantia da oração respondida Que depende do interesse que se tem pelos necessitados Estudei em Eton e em Cranbridge E fui colocado em um segmento da sociedade Que não reconhecia a existência de pessoas Que precisavam de ajuda Não se tratava de ser contra os carentes Mas de ser indiferente a eles Depois, em 1940 Fui convocado pelo exército britânico E, de repente, me vi no meio De muitas pessoas que eu nem sabia que existiam Especialmente os geórdes Pessoas calorosas a quem eu amo Mas que, quando fui para o exército Não conseguia entender Nem eles a mim Isso acontecia porque não tínhamos uma língua Por meio da qual pudéssemos nos comunicar Então, comecei a descobrir Que havia pessoas diferentes na Inglaterra Que eu desconhecia Nunca soube nada sobre os geórdes E fui confrontado Com vários aspectos do meu caráter Que precisavam ser tratados Estava escondendo-me daquele Que era da minha própria carne É provável que eu tivesse Um caminho mais fácil Pelo resto da vida Depois, contarei como tudo mudou Os pecados de Sodoma Falarei um pouco sobre Sodoma Muitas pessoas pensam Que o pecado dessa cidade Era o homossexualismo, não é mesmo? Contudo, a acusação de Deus não foi essa Fiquei surpreso quando constatei isso O capítulo 16 de Ezequiel É endereçado à cidade de Jerusalém Comparando-a a Sodoma Nesse trecho das escrituras O Senhor declara sobre essa última Eis que esta foi a maldade de Sodoma Tua irmã Soberba, fartura de pão E abundância de ociosidade Teve ela e suas filhas Mas nunca esforçou a mão Do pobre e do necessitado Ezequiel 16, versículo 49 Longe de querer dizer que Deus é indiferente A homossexualidade Preciso chamar atenção para o fato De que não há menção a esse pecado Nessa passagem As principais transgressões de Sodoma Eram o egoísmo A carnalidade A autoindulgência Em outras palavras Os habitantes dessa cidade Achavam-se o máximo Vejo dessa forma E acredito que esse tipo de cultura Poderá levar ao homossexualismo Se há tantos homossexuais no dia de hoje É porque os pecados atuais São os mesmos de Sodoma Vejamos mais uma vez Eis que esta foi a maldade de Sodoma Tua irmã Soberba, fartura de pão E abundância de ociosidade Teve ela e suas filhas Mas nunca esforçou a mão Do pobre e do necessitado A escritura descreve muito bem A cultura contemporânea No entanto Há maravilhosas exceções Que não deixam de ser exceções Podemos lamentar o crescimento Do homossexualismo Mas acho que ele é um produto Desse tipo de cultura E não a raiz do pecado O egoísmo A autoindulgência E a diferença ao outro É que são O Novo Testamento Atentemos para o Evangelho de Lucas No Novo Testamento Mas uma vez Senti-me tão impactado Que precisei Decidir o que faria a respeito Mas ainda não sei É algo do Ministério de João Batista O qual, como se sabe Foi enviado para ser o precursor Aquele que prepararia O caminho para Jesus O foco desse profeta Resume-se em uma palavra Arrependimento João diz em Lucas capítulo 3 E também já está posto O machado à raiz Das árvores Toda árvore Pois que não dá bom fruto É cortada e lançada no fogo Lucas 3 versículo 9 Perceba que Deus Exige o bom fruto Não basta dizer Que não está produzindo frutos ruins Ou que não está cometendo erros É preciso dar bons frutos Você tem feito isso? Porque se não estiver Agindo desse modo Será cortado e lançado ao fogo Isso não se refere Às prostitutas Ou aos coletores de impostos Mas a todas as pessoas Todos ouviram a mensagem E a multidão o interrogava Dizendo Que faremos, pois? E respondendo ele Disse-lhes Quem tiver duas túnicas Que reparta Com o que não tem E quem tiver alimentos Que faça Da mesma maneira Lucas 3 Versículos 10 e 11 Isso não é complexo Nem teológico Consiste apenas Em preocupar-se Com as pessoas necessitadas Quando li esse trecho Veio à minha mente A imagem dos muitos Ternos e jaquetas Que tenho pendurados Em armários De vários lugares Então pensei Não preciso de todos eles Não é que eu seja Ganancioso E acumule roupas Mas de alguma forma Elas sempre aumentarão Moro em três países diferentes Em três estações De donas diferentes O que é complicado Porém questionei-me Quanto a nunca ter agido Sobre essa palavra Quando você tem duas jaquetas E o outro não possui Nenhuma O que fazer? Dele uma delas Quando você tem comida E o outro não tem Que atitude tomar? Alimente-o Está claro? Então como agir? Está claro então como agir? Em Lucas capítulo 14 O Salvador dá instruções Ele foi convidado Para comer na casa De um fariseu No final da refeição Jesus dá o seguinte Conselho ao anfitrião E dizia também Ao que tinha convidado Quando deres um jantar Ou uma ceia Não chames os teus amigos Nem os teus irmãos Nem os teus parentes Nem vizinhos ricos Para que não suceda Que também eles te tornem A convidar E te seja isso recompensado Mas quando fizeres convite Chama os pobres Aleijados Mancos E cegos E serás bem-aventurados Porque eles não têm Que Eles não têm Como Como te recompensar Mas recompensados Serás na ressurreição Dos justos Lucas 14 Versículos 12 Ao 14 Essa é uma declaração Para todos os cristãos Quando for preparar Uma festa Quem você convidará? Seus amigos? Seus parentes? Ou as pessoas Que realmente precisam Do convite E nunca o retribuirão? Observe que toda a Bíblia É coerente nisso Não é algo que ela aborde Apenas uma vez Surpreendo-me Por ter estudado a palavra Por tanto tempo E nunca ter visto Essa advertência Com tanta clareza Como ultimamente Em 1954 Quando eu morava em Londres O Senhor me acordou Às duas horas Da manhã E falou comigo Certamente eu conseguiria Levar você ao lugar Onde o Todo-Poderoso E eu estávamos Embora não o enxergasse Ele me revelou o seguinte Haverá um grande avivamento Na Grã-Bretanha E nos Estados Unidos Naquele instante Percebi Como Deus é cavaleiro Ele chama todos Pelo nome certo Grã-Bretanha E não somente Bretanha E Estados Unidos Acredito que o avivamento Está próximo Virá muito em breve Não porque merecemos Mas porque o Senhor Decidiu mandá-lo Depois ele me diz Eu raramente falo Mas sinto que o Pai Celeste Que é isso de mim Você poderá ser instrumento Do Senhor na Bretanha Mas a condição É obediência Nas pequenas E nas grandes coisas Porque as pequenas São tão importantes Quanto as grandes Tenho certeza De que essa mensagem É a chave Para libertar o avivamento Liberar o avivamento Há muitos cristãos Maravilhosos Que simplesmente Sentam-se no banco Da igreja E cantam hinos E quantas pessoas Que realmente precisam De ajuda Alguns de nós Nem mesmo Têm contato com elas Se neste momento Fosse-nos mandado Convidar algum desprovido Tanto de boas condições Financeiras Quanto físicas Não saberíamos escolher Vive-se extremamente Longe dessas pessoas Mas elas precisam De nós A parábola profética Das nações Separadas Em ovelhas E bodes Está em Mateus 25 Não nos aprofundaremos Nela Mas É uma ilustração Do fim dos tempos Quando o Senhor Estabelecer seu reino Ele julgará as nações E haverá dois tipos Ovelhas E bodes As ovelhas Ficarão à sua direita Os bodes À sua esquerda As ovelhas Serão convidadas A entrar no reino E os bodes Serão totalmente rejeitados Aos bodes O Senhor Pronuncia as palavras Mais terríveis Já saídas Dos seus lábios Em Mateus 25 41 Então dirá Também Aos que estiverem À sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Que horrível Deve ser ouvir Essas palavras Da boca do Senhor O fogo eterno Não foi preparado Para os seres humanos Mas o diabo Não tem opção É para lá Que ele vai Não precisamos Terminar assim Pois temos Escolha Em seguida Jesus explica A razão Pela qual Essas palavras Terríveis Hão de ser proferidas Em Mateus 25 Versículos 42 A 45 Que diz Porque tive fome Não me deixes de comer Tive sede Não me deixes de beber Sendo estrangeiro Não me recolhestes Estando nu Não me vestistes E estando enfermo Na prisão Não me visitastes Então também Lhe responderão Dizendo Senhor Quando tivemos Com fome Ou sede Ou estrangeiro Ou nu Ou enfermo Ou na prisão E não te servimos Então lhe responderá Dizendo Em verdade Em verdade Vos digo Que quando Um destes pequeninos Não fizestes Não fizestes A mim Tenha em mente Que podemos ir Para a condenação Eterna Pelas coisas Que não fizemos E não pelas E não pelas Coisas Que não fizemos Tenha em mente Que podemos ir Para a condenação Eterna Pelas coisas Que não fizemos E não pela Que fizemos Deus não Os condenou Pelo que fizeram Mas pelo O que deixaram De executar Isso é sério Minha visão Sobre a cultura Contemporânea Do ocidente Cristianizado É que Não seremos julgados Pelo que realizamos Mas pelo que Nos aumentimos Em cumprir Sem exceções Não seremos Condenados Tanto pelo pecado Que cometemos Embora façamos Parte Do julgamento Mas pelas boas Coisas Que deixamos De fazer Nunca li na Bíblia Palavras mais duras Que essas É como se Deus Dissesse Já que vocês Não o cumpriram Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Um verso da epístola De Tiago Resume tudo Sintetizado O que ensina O novo testamento E diz A religião Pura e imaculada Para com Deus O Pai É esta Visitar Os órfãos E as viúvas Nas suas tribulações E guardar-se Da corrupção Do mundo Tiago 1 Versículo 27 Por ser pentecostal Há muitos anos Ouvi muitas pregações Contra o modelo Do mundo E todas as coisas Que fossem classificadas Como pecaminosas No entanto Nunca escutei Uma pregação A respeito Da nossa responsabilidade Para com os órfãos E as viúvas Jamais ouvi mensagens Muito boas No meu tempo Contudo Como Tiago diz A religião Pura e sem mácula Para com Deus O Pai É cuidar dos órfãos E das viúvas Há uma renúncia Nessa passagem Guardar-se Da corrupção Do mundo Mas antes Há uma afirmativa Visitar os órfãos E as viúvas Você tem praticado Esse tipo de religião? Se não o tem feito Quem o dispensou? Quem decidiu Não incluí-lo? Esse tipo de religião Aplica-se A mim também Promessas E advertências Agora Analisemos Principalmente Algumas declarações Do livro de provérbios Provérbio 19,17 Diz Ao Senhor Empresta O que se compadece Do pobre E ele lhe pagará O seu benefício De acordo com essa passagem Quando se dá ao pobre Empresta-se ao Senhor E posso lhe assegurar Que Deus devolve o empréstimo Ele nunca fica em débito Nesse momento Pare e pergunte-se Quanto já deu? Se você entrega O seu dízimo Isso é bom Mas é só o começo Ainda que seja Um início Muito importante Não é tudo Sinto-me muito feliz Pelo que já doei Aos pobres Não estou alegando Ser um grande doador Mas alegro-me em saber Que o Senhor Irá devolver-me Confio nele Já emprestei dinheiro A pessoas que não me pagaram Se você teve A mesma experiência O Senhor Irá pagar-lhe Segue um conselho Nunca empreste A membros de sua família Simplesmente lhes dê Em provérbios 31 Quando a mulher preciosa E boa mãe é descrita A seguinte qualidade É atribuída a ela Abre mão ao aflito E ao necessitado Estende as mãos Provérbios 31 20 Querida senhora casada Você se encaixa Nessa descrição? Por que não? A passagem aplica-se A sua vida É você quem deve responder Não eu Seguem-se suas advertências O que tapa o seu ouvido Ao clamor do pobre Também clamará E não será ouvido Provérbios 21 13 É por causa disso Que algumas de nossas orações Não são atendidas Não ouvimos o clamor do pobre Se não atentarmos Para o necessitado O Pai Celestial Não nos ouvirá O que dá ao pobre Não terá necessidade Mas o que esconde os olhos Terá muitas maldições Provérbios 28 Versículo 27 Para os que conhecem O Oriente Médio Há muita verdade Nessa escritura Quando um mendigo Pede dinheiro E não recebe Ele segue a pessoa Amaldiçoando-a Tais maldições Não são somente palavras Elas têm algum poder Minha primeira esposa Viveu em Jerusalém Onde se falava árabe Durante algumas compras Na cidade velha Um homem quis vender-lhe algo Que ela não comprou Por achar muito caro Ao descer a rua Lídia escorregou E quase caiu Então ela percebeu Que o vendedor A amaldiçoara Caros irmãos e irmãs Não se aventurem No Oriente Médio Se não entendem O poder das bênçãos E maldições Porque ele é muito forte Uma última ilustração Do encontro carismático De Deus Está no capítulo 6 De Amós Os temas principais Deste livro São a injustiça E o egoísmo Por causa disso Uma nação inteira Foi banida Da presença de Deus Vós Que dilatais o dia mal E vos chegais Ao lugar de violência Que dormis em camas De marfim E vos estendeis Sobre os vossos leitos E comeis os cordeiros Do rebanho E os bezerros Do meio da manada Que cantais ao som Do alaúde E inventais para vós Instrumentos Musicais Como Davi Que bebês Vinho em taças E vos ungis Com mais excelente óleo Mas não vos aflinges Pela quebra De José Amós 6 Capítulo 3 Versículo 6 Não parece um encontro carismático Nós nos divertimos A muita música Comemos E nos sentimos Muito felizes No entanto Não nos preocupamos Com aqueles Que não possuem Coisa alguma Nem todos agem assim Mas muitos O fazem Não estou condenando Ninguém Mas quem quer ter A vida E a nação Abençoada por Deus Tem de tomar Alguma atitude Com relação a isso Vida pessoal É possível que me perguntem Irmão Prince O senhor Que pregou tanto Fez o que? Vou responder Mas quero deixar claro Que não tenho crédito Algum nisso Não tomei atitudes Por ser bom ou justo Mas porque o senhor Mostrou-me como agir Sou de uma família Britânica Mas nasci na Índia Filho único Estudei em Eton E em Cambridge Como dizem Nasci em Berço de Ouro Depois mesmo Relutando Fui para o exército Britânico E acabei indo Para o Oriente Médio Lá conheci uma senhora Dinamarquesa Chamada Lídia Mais velha que eu A qual havia afundado Um lar para crianças Pequenas E eu me apaixonei Por ela E senti que Deus Queria o nosso casamento O que ele também Confirmou para Lídia No mesmo dia Em que nos casamos Ganhei uma esposa E oito filhas Lembre-se De que eu era Filho único Nunca tive irmã E não sabia muito Sobre as mulheres Das meninas Seis eram judias Uma árabe E outra inglesa Vou falar um pouco delas E começar pela mais nova A inglesa Minha caçula Casou-se com Um goano Um homem de Goa Território da Índia E tem um casal de filhos Dessa forma Ela me deu dois netos Minha filha árabe Casou-se com um inglês Eles tem três filhos E um neto Então ela me deu Três netos E um bisneto Agora aguarde a sacudida Uma de minhas filhas judias Magdal Casou-se com um viúvo Ministro do Evangelho Ele já tinha seis filhos Com a esposa falecida A qual tinha mais cinco Isso me dá mais onze netos Magdal Tem trinta e oito netos E os números Não pararam por aí Podemos seguir Por mais duas gerações O que mostra Que não sou inexperiente Talvez alguém pergunte O que eu fiz de fato Não tenho crédito Mas antes de tudo Apaixonei-me por Lídia E depois Pela família Dessa família Que começou Com um bebê judeu Muito doente Em 1928 Surgiu Uma que tem mais hoje De cento e cinquenta Membros Estamos espalhados Pelo mundo Por Israel Pela Bretanha Austrália Pelo Canadá E pelos Estados Unidos Contudo A maravilha Das maravilhas É sermos uma família E todos os membros Concordam com isso Pela graça de Deus Nunca nos dividimos Ou nos separamos Não tenho méritos Nisso E crédito E credito Tudo ao Senhor Logo iniciei Meu primeiro casamento Com oito filhas Depois Lídia E eu Fomos para o Quenha Na África Fazer um trabalho educacional Durante cinco anos Fui diretor De uma faculdade Que preparava Professores africanos Para as escolas de lá Certo dia Por volta de cinco horas Apareceu em nossa casa Um grupo de pessoas Um tanto estranhas Tratava-se de um casal De negros africanos E uma senhora branca Carregando um bebê negro Enrolado apenas Em uma toalha Eles Mãe da criança Havia morrido no parto E o bebê Fora Alguém tinha levado Para o hospital Onde ficou por seis meses Entretanto A direção do hospital Disse Que por Que por Aquela instituição Não ser um alfanato Não poderia ficar Com os bebês Então Aquelas pessoas Estavam procurando Por toda a região Havia três dias Uma família Uma família africana Asiática Ou europeia Que pudesse ficar Com a criança Quando foram Ao hospital Missionário Eles receberam O aviso De que o bebê Não poderia ficar ali Mas lhe foi Mas lhe foi sugerido Que procurassem A princesa Que cuida De crianças Por isso Eles Foram a nós Nós lhe dissemos Que esse ministério Existia há muito tempo Que não cuidávamos Mais de crianças Tínhamos O nosso trabalho O qual Nos mantinha ocupados O dia inteiro Eles então pediram Que eu os deixasse Sentar um pouco Pois estavam muito cansados Nós lhe oferecemos Um lugar para sentar E água para beber Depois de uns Quinze ou vinte minutos Aquelas pessoas Se levantaram para partir Quando a senhora branca Passou por mim Ela parou um instante Sem razão aparente A criança negra Colocou sua mão esquerda Para fora Em minha direção Como se dissesse O que você vai fazer por mim Olhei para minha esposa Que estava Do outro lado da sala Normalmente nós Oraríamos antes De tomar uma decisão Como aquela Porém abençoada Seja a Lídia Disse-lhes Deem a mim Uma semana Para conseguir um berço E algumas roupinhas Aí vocês podem Trazê-la de volta Foi assim que pegamos Nossa nona filha Quando me casei com Ruth Minha segunda esposa Ganhei mais três crianças judias Adotadas por ela E seu primeiro marido Tive então doze filhos Onze meninas E um menino Costumava dizer a Ruth Você não pode reclamar Que nossa vida é monótona Nunca Nunca foi mesmo Desde que conheci o Senhor Jamais tive uma vida entediada Encarei desafios Oportunidades E necessidades Que nem sabia que existiam A responsabilidade De cada um Se você deu crédito As minhas palavras A questão agora É como agir O que fazer Todos podemos realizar algo Sentia meu coração arder Pelas mães Que criavam seus filhos Sem ajuda Quando me casei com Ruth Ela havia sido abandonada Pelo marido Com três crianças Muitas dessas mães Passam por momentos Bastante difíceis Algumas pessoas Sabem disso por experiência Certa vez Disse a um irmão Que a igreja Tem obrigação para com essas mães Ele me respondeu Foi o pecado delas Que causou essa situação Nem sempre isso é verdade Algumas dessas mulheres Foram mesmo mães solteiras Mas nem todas Entretanto Mesmo que tivessem errado Em que lugar do evangelho Jesus proíbe-nos De mostrar misericórdia Aos pecadores As mães solteiras Precisam mesmo De misericórdia Mas muitas lutam Contra uma situação Pela qual não são culpadas Acho que a igreja Poderia fazer alguma coisa Por elas Deixe-me dizer Que a chave para a felicidade Não é ser amado Mas ter a quem amar É isso que torna a vida interessante Há pessoas ao nosso redor Que precisam de amor Talvez não sejam muito simpáticas Possível que sejam Um pouco amargas Irritadas Revoltadas Com Deus Porque acham Que Ele não cuidou delas E deixou-as em dificuldade Se quiser ser feliz Encontre alguém para amar Isso fará diferença Em sua vida É maravilhoso ser amado Sou amado por muitas pessoas Embora eu não mereça Mas o que realmente Alegra o meu coração É demonstrar amor A alguém Que não a recebe E ver o sorrir E ver o seu sorriso Em seu rosto Quando me diz Até que enfim Tenha um amigo É egoísmo Levar a infelicidade Alguém pode ser Muito espiritual Comprometido E ainda assim Ser infeliz Sugere então Pensarmos No que fazer Com relação às mães solteiras Para quem tem casa E família Está aí um desafio Perto de você Existe uma mãe Que precisa de sua ajuda Uma coisa difícil Para as mulheres É cuidar do carro É chato para mim também Há muitas coisas no carro Que eu não entendo Como tenho o privilégio De ter enteados Que conhecem a mecânica Não preciso me preocupar Entretanto Para uma mulher sozinha Isso é uma luta Mesmo que a vida E o trabalho dela Dependam do automóvel Se você ajudar Terá uma amiga Não seja religioso Dizendo Logo que almeja Ganhá-la para o Senhor Apenas diga Que a viu com dificuldades E que talvez Possa ajudá-la Depois de um tempo Alguma coisa mudará No coração daquela mãe E dos seus filhos Escrevi um livro Chamado Maridos e Pais Minha conclusão Sobre o mundo ocidental É que os pais São renegados Homens que abrem mão De sua obrigação Principal com marido e pai O resultado É o caos da sociedade Pode haver todos Estes tipos de programa social Mas Não há substituto Para o que o Senhor Estabeleceu O caminho de Deus É a família Ninguém jamais inventou Algo que a substitua É um privilégio Ser parte de uma família E agradeço a Deus Todos os dias Pela minha Oro pelos meus familiares E eles oram por mim Fico sem jeito Ao pensar em quantas pessoas Oram por mim Há algum tempo Tive um diagnóstico de câncer Recebi cartas De diversos países Contando que as pessoas De suas igrejas Estavam olhando por minha vida Achei aquilo um absurdo Mas não recusei Muitos precisam se libertar Dos modelos de religiosidade E fazer alguma coisa ousada No fim das contas Fui ousado Quem se casaria Com oito filhas Posso dizer que tive êxito Que saí da rotina religiosa E envolvi-me com pessoas E problemas reais Quero dar-lhes a chance De assumir algum compromisso Portanto Depois de ler esse livro Pergunto se você gostaria De fazer a seguinte oração Senhor Não sou perfeito E poderia fazer mais Do que eu estou fazendo Para ser sincero Tenho sido egocêntrico Em vários aspectos Contudo Gostaria de lhe oferecer Minha vida Para amar alguém Que precise ser amado Para cuidar de alguém Que não esteja sendo cuidado Ofereça-se para cumprir Qualquer propósito do Senhor Para ser servo De outras pessoas Tchau Tchau